Desculpa incomodar, mas eu tava ali de canto ligado no teu olhar Vem que não tá acompanhada, resolvi me aproximar Então se quiser conversar, daqui conheço um lugar O que tu gosta de fazer nos momentos de lazer? Além de me permitir te encontrar pra saber E esse sorriso, qual é o motivo dele se abrir? Não tem mais, não tem sim, tem não É só pedir, foi o que eu falei pra ela Pode ser viagem, destino incerto Será que me consertou? Mundo tão deserto, pode ser miragem Será que é um mar de amor? Foi só um detalhe, mas completo Pode ser que exista algo além daqui Pode ser que exista algo além da dor Então vamos descobrir juntos essa vida Ou será que isso aqui é pra ser só hoje? Como pode tudo isso ser só? Brisa da manhã Vou fazer o café, trouxe croissant Ela me deu um chá e eu dormi na van Como eu cheguei em casa, ela é um talismã Na próxima vez eu juro que conto o segredo Ela faz com que eu procure E é lógico que eu cedo, eu falei pra ela Vou deixar de caô, vem pra cá, qual vai ser? Tem um filme pra assistir, estrelando eu e você Ou qualquer coisa clichê que convença Lembra daquela noite, pô, e vê se compensa A vida tá acabando e é melhor não ficar nessa O mundo é dos famintos, então mulher se apressa Se apronta logo eu te espero Agora é o tempo pra ser eterno Louca, minha deusa, eu quero e veneno As fases da primavera e o inverno Pode ser viagem, destino incerto Será que me consertou? Mundo tão deserto Pode ser miragem Será que é um mar de amor? Foi só um detalhe, mas completou Pode ser que exista algo além daqui Pode ser que exista algo além da... Não, 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 não